Já vamos começar com um monitorzinho aí pra rapaziada, 100 peças do Precision, 24 polegadas, 180 Hz. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade. E pra finalizar, clica em ativar chave do produto. 699, rapaziada. De novo, pressão dele aí, cara. Aproveitem, rapaziada. Aproveitem. Na sequência, pra vocês aí, ó. Já vai sair o... 27, 240 Hz. Beleza? 99, 99, 240 Hz. 1MS da Super Frame. VA 1MS, 27 polegadas, painel curvo. 40, 60, compact. E no 3DO. Record de preço, será? Será recorde de preço? 1.959, é recorde de preço. Ó, saindo plaquinha de vídeo aí agora. 40, 60, Vascão. 2,59, a Dual Fan. Agora, 40, 60, White. É, irmão. Tem pra todos os gostos. Todo mundo. 2.099, 30 peças também. Windforce OC, 12 GB. O modelo da 30, 60. O terabyte está arregaçando. O modelinho Dual Fan. 1.949, o modelinho da Gigabyte. Rapaziada, 4 peças num preço cabuloso no WebM1. Não sei de onde tiraram esse WebM1, mano. Esse headset, eu... Se você procurar, eu tenho vídeo meu... Nossa, já saiu já. Já saiu, 99. Dominator, 16 GB, sendo dois módulos de 8, 499 em dois módulos. Ou seja, 250 a cada módulo. Né? São memórias mais premiumzinhas, como eu falei pra vocês. Teclado Kumara Pro. Kumara Pro, rapaziada. Quantas peças? 30 peças. Pelo preço que eu tô vendo, irmão, quer o Kumara Pro? Fica ligeiro, 30 peças. Ah, Bruno, 30 peças? Olha o preço que vai sair. Depois não diga que eu não avisei, tá? Chup, 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 chup. Ih, falei. Mas, irmão, quem avisa, amigo é. Quem avisa... Quem avisa, amigo é. Quem avisa... Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. CX750M. Aí, ó. Agora foi, rapaziada. 499, ó. Rapaziada. Presta atenção nessa Sapphire aqui, ó. Vira o preço que ela vai sair, né? Vira o preço? Aí, ó. 699. Poxa. Um upzinho aí pra você que está com o Atlon com gráfico integrado. Pra você que está com gráfico integrado também. 3 e 400G, 3 e 200G, 5 e 600G, 4 e 600G, 4 e 600G, 4 e meias e 50G. Gráfico integrado da AMD. Você vai fazer um bom negócio. Um upzinho. Vai dar uma escalada. Entendeu? Você vai dar uma escalada. Vai dar uma escalada boa. Escalada boa. DA500, modelinho da Deepcool, rapaziada. Vocês viram aí a impressão que vai sair, né? 199 já era. Já era. Curtiu as ofertas, meu queridão? Agora você vai descer a barrinha aí. Vai ver o link do Telegram que está aí embaixo. Promoções 24 horas. Desse naif, nesse padrão. E quer ficar sabendo aí de quanto que rola essas lives? Tem no canal do YouTube da Terabyte e no canal da Grape Tag. Aqui também. Terça e sexta, 3 e meia da tarde no canal da Terra. E quinta-feira, 3 e meia. Essas são as fixas e fora algumas lives que a gente faz aleatórias aí. Então siga os dois canais. Ativa o sininho que você vai ficar por dentro, beleza? Agora você fica com Deus. Um forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu. E não esqueça de deixar o like aí. Oh, this you crazy mother... E aí